Música O Henrique não via a hora do jogo chegar ao Brasil. Ele é fã do desenho Pokémon e agora aproveita para ter os personagens por perto. Em menos de 6 horas com o aplicativo, ele já caçou 73 Pokémons. Eu não resisti, né? Tive que ir atrás dos Pokémons e tal, capturado todos. Tem uma mecânica toda diferente e tal, e eu gostei bastante. O jogo foi lançado no mês passado nos Estados Unidos e virou febre mundial. A Mirella chegou a baixar o aplicativo antes da data de lançamento no Brasil, para não perder a novidade. Eu já vi a Pokémon desde criança e daí quando lançou eu, nossa, uma coisa nova para a gente fazer. E daí até agora só peguei um Pokémon, mas estamos tentando. O que chama a atenção na versão é a tecnologia de realidade aumentada. Os personagens podem ser vistos assim, no mundo real. No final desta matéria, nem eu resisti. Lembrei da infância com os Pokémons e fui capturar os personagens com a Pokébola. E aí Obrigado.